Voltamos do intervalo agora para falar que uma operação conjunta da Polícia Militar, Guarda Civil e Departamento de Fiscalização de São Carlos, realizou vistorias em depósitos de sucatas da cidade. O objetivo era verificar a segurança contra incêndios nesses estabelecimentos. Três deles foram autuados e notificados por irregularidades administrativas, pois estavam com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido.